Sejam muito bem-vindos aqui ao último vídeo da nossa série, criando um selo 3D de festa junina para supermercados. E no vídeo de agora a gente vai estar fazendo a renderização final desse selo aqui e fazendo uma leve pós-produção lá no Photoshop para melhorar o nosso render, ok? Mas antes eu quero te convidar a clicar no link que está na descrição, onde as vagas do meu curso de selos 3D estão abertas. Se você quer aprender algo mais aprofundado, com muito mais projetos e muito mais conhecimento empacotado ali, você pode estar fazendo a sua inscrição no curso de selos 3D. Aproveite enquanto as turmas estão abertas, eu não abro com muita frequência. Depois não vem no meu privado pedir para eu estar reabrindo, ok? Aproveite agora. Bom, show de bola, vamos então para o nosso último vídeo da nossa série. E o que eu vou estar fazendo aqui agora? A gente terminou aqui de fazer o look dev, né? A gente vai fazer agora aqui o salvamento do projeto, né? Para a gente não perder. E também a gente vai setar alguns multipass para a gente renderizar junto com o render final. Os multipass são canais separados do seu render completo. Para você ativar eles aqui no Corona, você vem nessa opção aqui, ó. Está do lado do render, tá? Chama multipass. Você clica e aqui ele vai tirar algumas opções aqui no cantinho e uma caixinha aqui para você ver o que está habilitado e o que não está. Eu vou abrir a caixinha aqui de masks e vou jogar aqui a mask de ID, ok? Jogo aqui, habilito o enable, né? Para dar certo. E aqui em ID eu clico, mudo aqui de instance para material, duplico, segura o control aqui, ó. Arraso para baixo, segura o control, duplicou. O de baixo eu vou colocar objeto, tá? E eu costumo deixar um terceiro aqui também de backup com instância. Feito isso, vou minimizar aqui o mask. Vamos abrir outro aqui e pegar outro canal. Vou pegar aqui o canal de reflexo. Vou jogar aqui dentro, ok? Aplicar o denoiser aqui também. E deixa eu ver, acho que é só isso. É só isso. A cena aqui não é muito complexa, né? Isso aqui vai servir para a gente fazer a separação por máscara lá no Photoshop, ok? Feito isso, vamos abrir a configuração de render. Vamos setar aqui algumas configurações. Eu vou vir aqui em corona. E aqui eu sempre costumo deixar o tempo de render, né? A progressão de render em mais ou menos 20 minutos, dependendo do tamanho do projeto. Aqui eu vou renderizar um projeto bem pequenininho. Vou deixar aqui dois minutinhos só. Mas se você quiser uma resolução maior, deixa aqui uns 20 minutos, né? Vai depender muito do seu processador. Mas você pode definir por pass também, tá? Você vê aqui quantos pass que ele impou sua cena. Por exemplo, 217, você deixa lá 217. É claro, né? Que vai demorar muito, dependendo da resolução que você estiver usando. Mas eu vou deixar aqui dois minutos para mim, tá? Aqui no caso. Vou habilitar o denoiser. Vou deixar aqui o denoiser high quality, ok? Só isso. Como um projeto simples, não precisa de mais que isso, tá? É só isso mesmo que a gente faz. Seta o tempo de render. Coloca o denoiser. E é isso. Deixar aqui a resolução nessa aqui mesmo, tá? Eu não vou fazer uma coisa muito grande aqui não. Só para a gente fazer a aula ali rapidinho. Dá para a solução. É a mesma coisa aqui com um projeto maior, tá? Com renderização maior. Enfim. Aqui eu também não vou deixar nada setado, tá? A configuração de salvamento. Eu vou salvar direto aqui do render, tá? A gente pode vir na opção aqui em cima, ó. No save. E salvar tudo, ok? E é isso. Agora eu vou fazer o render final. Para a gente fazer a próxima opção. Então, o render final eu vou vir aqui de novo nessa opção. Nessa aba aqui do VFB. E vou clicar aqui, ó. Vou clicar aqui em cima sem clicar e segurar, tá? Eu clico aqui somente uma vez, ó. Cliquei. Ele vai estar começando o render. E aí você pode já ver aqui os peças, ó. Como é que está. Olha. ID. Reflexo, ó. Tudo bem certinho para a gente poder usar na pós-produção. Tranquilo? Então, vou esperar renderizar aqui. E a gente já volta lá no Photoshop fazendo a pós-produção. Render terminado. Vou vir aqui agora em save. No cantinho, como eu tinha falado antes. Save. Save all. Clica e segura. Save all. Seleciona a minha pasta. Coloca aqui o nome. Projeto. Em PNG mesmo. Alpha Channel. Habilitado. Aqui, ó. Alpha Channel. 8 bits. Opções aqui. Não tem opções. Deixa aqui em OK. Pronto. Feito o salvamento. Vou vir no Photoshop. Já estou aqui com a cena pré-pronta, tá? Eu tenho aqui algumas luzes e um background aqui tranquilo, ó. Um background aqui amarelo. E coloquei um níveis aqui para dar um brilho maior, né? E tem as luzes aqui para a gente complementar depois. Vou pegar todo o meu projeto e trazer para cá. Ó. A resolução do meu projeto aqui está em... 1280, tamanho do render, ok? Temos aqui o canal de reflexo. A gente não vai utilizar tudo, tá? Só alguns aqui. Só para a gente fazer a separação dos materiais. Que aí, então, o projeto está aqui. E como está um projeto muito bonito, né? A gente não precisaria fazer separação aqui por objeto, né? Do tipo, né? A gente poderia simplesmente colocar um brilho aqui, ó. Níveis. Dar um ganho maior nele. E ele já ia ficar muito bom, né? Ele já está bem bonito. Mas para fazer um trabalho mais completo aqui. Vamos fazer a separação aqui, ó. Dos amarelos. Para a gente poder tratar melhor. Então, eu estou com a camada de D. Estou selecionando com a varinha mágica. E vamos lá, ó. Selecionar tudo que é amarelo aqui. Para fazer o recorte. Feito. Vou criar aqui agora um ajuste. Pode ser um níveis mesmo. E aí, ó. Eu posso fazer o controle individual do amarelo. Posso segurar mais uma vez aqui, ó. O controle em cima da máscara. Criar um equilíbrio de cores. Puxar mais para o amarelo, ó. Um pouquinho mais para o vermelho. E aí eu dou um ganho maior, ó. Olha aí. Antes, depois. E aí eu faço com o restante. Está vendo? Bem simples de fazer isso, gente. Aqui, ó. Fazer duas ofertas. Usar o níveis aqui. Fazer o brilho, ó. Antes e depois. Posso setar tudo aqui em Clip Mask, né? Para deixar configurado aqui só para o projeto, ó. Se quiser alterar a cor aqui também da corda, você pode, ó. Colocar um equilíbrio de cores. Puxar um pouquinho mais para o amarelo aqui, ó. Antes e depois. Maravilha. O fundo aqui é a mesma coisa. Posso selecionar o botão direito. Semelhante. Ele vai pegar tudo que tem a mesma cor. E aí, ó. Nível de novo. Olha só. Muito bom, né? E aí só falta o fundo. Maravilha. Fundo todo selecionado, né? O fundo vermelho mais escuro. Coloco aqui o níveis. Olha lá. Pronto. Antes e depois. Acho que o contorno aqui nem precisa de ajuste. Já está tudo muito bom, ó. Né? Eu selecionei aqui isso aqui e não selecionei. Então, vou selecionar, ó. E vou deixar incluído na máscara do contorno aqui do fundo, ó. Deixa eu ver qual que é. Isso aqui, ó. Control-I. Para inserir junto, né? Está aí, ó. Antes e depois. Maravilha. E aí, eu vou deixar aqui dentro de um grupo, agora. Chama-se aqui de selo. E finalizamos a pós-produção do nosso selo. Então, a pós-produção é bem rápida aqui, claro, né? Sem muitos detalhes. Mas é porque é um selo projeto bem simples também, né? Não precisa de tanto complementar com as nossas luzes de fundo, ó. Ficou assim o nosso projeto. Ele está um pouquinho escuro aqui, tá, né? A gente poderia ajustar a iluminação depois lá no Cinema CluD, né? Fazer a renderização de novo. Como foi a renderização pequena, né? Não demorou tanto. Dá para a gente fazer esse ajuste lá. Posso vir aqui e abrir a camada duas vezes. Para abrir aqui o estilo de camada. E eu coloco aqui um brilho interno. Assim, ó. Para parecer que o background está abraçando ele, ó. Então, antes, depois, ó. Ele fica mais incluído aqui no BG, certo? E esse aqui foi o resultado do nosso selo. Criando o selo 3D de festa junina para supermercados, ok? Espero de coração que vocês tenham adorado essa série aí. Acho que eu não tinha trazido nada relacionado à festa junina aqui para o canal. E agora tem, né? Espero que vocês fiquem muito felizes aí com essa... Com esse presente que eu dei para vocês, tá? Quem quiser aprender muito mais sobre selo, muito mais sobre esse não crudê. O link está na descrição, como eu disse, em todas as séries aí. Todos os vídeos da série, na verdade, né? Então, você pode estar descendo e fazendo a sua inscrição, beleza? E nem preciso repetir também para você aproveitar as vagas, né? Porque é verdade, tá? Eu não abro a turma do curso do selo 3D com muita frequência, fechou? E aí E aí E aí E aí